Aqui, pessoal, estou aqui na minha conta da plataforma S-Bot, no último vídeo que postei hoje, eu estava mostrando uma retirada, minha primeira retirada aqui no S-Bot, mas falhou meu aplicativo de gravação de vídeo aqui, e eu só fui até o momento em que estava colocando minha carteira do SDT TRC20 para pedir a retirada, certo? Agora, se nós viermos aqui na minha conta aqui em maio, aqui em maio, no bonequinho aqui nos dados aqui da conta, podemos ver o seguinte, que o meu saldo atual aqui é 0.98 centavos de dólar, por quê? Porque eu fiz a retirada, para checarmos a retirada aqui em Withdrawal Record, em Withdrawal Record, podemos ver os 20 aqui que eu tinha pedido, eu pedi esses 20, essa ferramentazinha aqui para arriscar está meio que falhando, vamos ver se funciona. Eu peguei esses 20 dólares, certo? 20 USDT. Você vai observar aqui a data do recebimento que foi hoje e sucesso, ou seja, sucesso significa que às 16 horas e 50 minutos e 4 segundos, o dinheiro caiu aqui em minha conta da Binance, tá certo? Então, já recebi aqui os 20 USDT da plataforma SBOT, tá? SBOT então está muito boa, está muito boa essa plataforma, tá? Eu recomendo que você se cadastre aqui no link que está na descrição, tá? Também eu vou deixar o link de um grupo de suporte, que é o grupo do gerente da plataforma, e vou também deixar um grupo meu mesmo, para que você possa entrar em contato comigo para obter informações, maiores informações, tá bom? Então, o ideal é que você venha aqui no VIP, ao criar a sua conta, certo? Você vai ser aqui VIP0 e poderá ter uma experiência aí de 3 dias no VIP0. Aí a recomendação é que você faça o upgrade aqui para a compra aqui, né? Do VIP1, pelo menos do VIP1, que custa 32 USDT e você ganha aí 45 USDT mensal e o contrato é válido por um ano, certo? Se você puder, pode adquirir o VIP2 de 148 USDT, vai ganhar 270 USDT por mês, o contrato também é de um ano. E tem os outros VIPs aí, né? VIP3, VIP4 e segue-se aí até o VIP... É, no momento temos até o VIP4, que custa 800 USDT, certo? Os outros VIPs vai abrir ainda, né? Aqui, ó, o VIP4 custa 800 USDT, você tem uma renda mensal de 1440 USDT, certo? Esses outros VIPs, ó, 5, 6, pode ver que está a zero preço aqui, é porque não abriu ainda, tá? Já tem aqui o 7, né? VIP7, VIP8 e até o VIP9, vamos ver se tem mais... Tem também aqui até o VIP10, tá vendo? Que no momento ainda não está disponível, só apenas até o VIP4, porém, é muito interessante, muito importante, porque... Essa plataforma S-Boot, ela tem aí a parceria apenas com o Facebook, certo? O S-Boot Meta, né? Você pode ver aqui, ó, S-Boot Meta, tá certo? S-Boot Meta, tem parceria, contrato com o Facebook, né? Você vai ver que as tarefas são executadas apenas no Facebook. Aqui em VIP, ó, melhor, em Task, né? My Task no botão do meio, você vê as tarefas do VIP1, no meu caso aqui está zerado porque eu já fiz hoje. Se fosse VIP2, ó, você vai... Se você, por exemplo, for VIP1 ou...